Bom, primeiro, como esses dados são coletados? Eu disse que ia explicar aqui, né, como é que os dados são coletados. Dados sobre você são coletados de basicamente três formas. Pedindo seus dados diretamente a você, ao rastrear as suas atividades online, que é o mais comum, e ou comprando dados que você compartilhou com outras empresas. Bom, pedindo dados diretamente. Você tá lá, entra no site e eles pedem seus dados. Quando você faz uma compra online, eles pedem uma série de dados sobre você. Todos esses dados, eles são coletados diretamente. Você os entrega para a empresa ali. E esses dados podem ser essenciais para garantir a autenticidade da compra ou não. Ou podem ser dados demasiados para uma mera compra online. Ou então você preenche um formulário em troca de acesso gratuito, acesso a algum serviço. Ou seja, você vai lá e entrega seus dados diretamente. Rastrear suas atividades online consiste no seguinte. Você está navegando e ali dados são coletados sobre você, sem que você saiba, na maioria das vezes. Do seu computador, do seu smartphone, do navegador, das aplicações que você utiliza, da rede que você está utilizando, da conexão, dados sobre a sua interação com esses aplicativos, com o sistema, com as páginas na web. Enfim, todo tipo de rastreio online. Quando você se comunica com outra pessoa, quando você manda uma mensagem, direct, né? Quando você curte, compartilha algo. Enfim. E comprando dados que você compartilhou, o que acontece? Essas empresas, que conseguiram convencer você a entregar seus dados, elas podem vender ou compartilhar com parceiros, com empresas parceiras. Elas podem vender, inclusive, para data brokers, que são os corretores de dados, que vivem comprando dados para vender mais caro para outras empresas. Enfim. Dados é o ouro do século XXI. E, especialmente, rastreio em páginas na web acontece da seguinte forma. Você está navegando em um site. E aqui tem um exemplo de um computador, mas poderia ser um smartphone também. Então, você vai lá e digita o nome do site ou realiza uma busca. E, através do buscador, você acessa aquele site. Bom, o seu navegador, ele realiza uma requisição para esse site, né? Para o servidor onde está hospedado esse site. Que é chamado de servidor de primeira parte. Só que, ao mesmo tempo, esta requisição que você fez vai para vários, centenas, ou, em alguns casos, milhares de servidores de terceira parte. São terceiros que estão ali, ó, colocando rastreadores, embutindo rastreadores dentro dessa página para coletar um monte de informações sobre você. De que forma? Armazenando cookies no navegador, coletando as informações sobre a sua interação com o site e armazenando também nos servidores deles. Então, é basicamente assim que funciona o rastreio em páginas na web. Você se conecta a um site e tem ali vários terceiros na página coletando a sua interação. Então, não vai para o servidor e depois o servidor vai e encaminha para o servidor dos parceiros lá, dos terceiros, das big techs. Não. É tudo ao mesmo tempo. Assim que você se conecta ao site, esses servidores de terceiros, essas empresas, a maioria esmagadora é de big techs. Ou seja, o que está onipresente nesses sites são rastreadores de big techs coletam esses dados automaticamente. E olha, essas três formas de rastreio você consegue restringir. Você consegue restringir não informando dados diretamente, impedindo o rastreio de atividades online e, ao fazer isso, você acaba também minando os dados que serão compartilhados ou comercializados entre as empresas. Ou seja, você consegue restringir essas três formas de rastreio. Para isso, você precisa de conhecimento. de rastreio. Obrigado.